Brasil Entrevista Nós vamos conversar com a doutora Tatiana Gabi, que é assessora do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Tatiana, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer participar novamente. Eu que agradeço aí mais uma vez a sua disponibilidade em nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre os cuidados que nós devemos ter aí com as unhas. Muito obrigada. Ah, obrigada. A minha primeira pergunta, porque os nossos ouvintes estão ligando e deixando muitas perguntas, é a seguinte. Quais são os cuidados básicos que as mulheres e os homens precisam ter com as unhas? Bom, primeiramente é importante que faça o corte adequado das unhas, né, sem a needonar o trânsito, para evitar que emprase. Tem que manter as unhas sempre limpas, porque é uma fonte de contaminação, então assim, normalmente as pessoas cortam errado, limpam errado. Elas querem limpar por baixo, usam objetos pontiagudos e isso leva ao descolamento. Então não é interessante que isso seja feito. O mais interessante é que as pessoas limpem a região de sal, embaixo das unhas, com escovinha e sabonete antisséptico. Jamais cutucar ali embaixo para evitar o descolamento. E manter as unhas sempre aparadas, mas curtinhas, para evitar que realmente acumule sujeira por baixo dela. E é mais ou menos isso. Afinal, as unhas são a porta de entrada de muitas bactérias, né, doutora? Com certeza. Olha, nós temos aqui vários ouvintes ligando e participando. Então a primeira ouvinte, ela faz a seguinte pergunta. Ela disse que as unhas dela sempre escamam e ela mexe muito com o produto químico. Ela quer saber se tem alguma relação. Tem tudo a ver, porque assim, o fato de mexer com produtos químicos fragiliza, deixa mais fraquinha a cola que junta as escamas da unha. Então, por conta disso, e também assim, ciclo de quente e frio, usar produtos concentrados em sal, em açúcar, então quem mexe com outro produto de cozinha, tudo isso fragiliza mesmo a colinha que junta as células mortas da nossa unha. Então as unhas acabam escamando. Aí ela faz a outra pergunta. Ela disse que muitas vezes, quando ela vai fazer a unha, né, o esmalte às vezes no vidro parece que está meio ressecado. Ela pinga uma gotinha, tem gente que pinga acetona, removedor, enfim. Isso estraga? Isso piora depois que você vai esmaltar a unha? É, na verdade, assim, a gente sabe que a acetona é agressiva para as unhas e os próprios solvéis que constituem os esmaltes também são. Então, assim, isso com certeza ajuda a piorar, mas o mais importante é fazer as pausas entre a esmaltação, né? Então, assim, é lógico, é melhor tudo na validade, evitar usar produtos que não estão mais válidos, porque pode acontecer de modificar os produtos químicos e esses produtos modificados, eles não foram setados, né? Então, tudo isso tem a ver, sim, mas a pausa que a gente pode fazer e deve fazer entre as esmaltações é o que vai manter as unhas mais saudáveis. Começou a descascar o esmalte, é hora de tirar tudo com o removedor, de preferência não usar a acetona e hidratar bastante essas unhas até a próxima desmaltação. Eu gosto de deixar pelo menos um a três dias sem esmalte, com bastante hidratação, porque isso recupera bem as unhas. E evitar de retirar as cutículas ajuda também, porque as cutículas, elas vão ficar ali na região da porta da entrada da matriz da unha, que é a fabriquinha da nossa unha, né? Então, quando a gente tira essa cutícula, tudo que é produto químico acaba entrando em contato com o lugar onde a unha é formada. Então, assim, evitar de tirar as cutículas, pra quem mexe muito com o produto, é muito interessante. De repente, só tirar o excesso, hidratar o que sobrou, fica bem mais bonita a unha no longo prazo, com mais saúde. Evitar usar acetona, então, não pode? É, o ideal é usar removedor sem ser o acetone. Hum, tá, olha. Mais uma pergunta, doutora. As unhas ficam mais fracas se apenas eu lixar e não cortar? Olha, na verdade, o que deixa as unhas mais fracas é a gente lixar ou cortar com elas muito secas, porque vai ter mais trauma, né? Então, depois do banho, é a hora ideal pra fazer esse tipo de cuidado, porque a unha já tá mais amolecida e você vai fazer menos coisa de alavanca, né? Porque quando a gente corta a unha e ela tá muito seca, a gente faz uma bela alavanca. Inclusive, a gente pode descolar a unha e isso pode prejudicar bastante pessoas que têm já essa tendência. Pra nós mulheres que fazemos as unhas a cada uma semana, de 15 em 15 dias, o que é melhor? O spray ou o óleo secante? Olha, isso daí é muito individual, é o que a pessoa prefere, né? Do ponto de vista da saúde, em geral, né, da química, eu acredito que o óleo secante, por não ser aerosol, ele vai liberar menos substâncias pra gente inalar. Então, seria mais indicado. Mas, pra as unhas em si, qualquer um dos dois teria o mesmo efeito. Uma outra ouvinte diz aqui que, pesquisando a respeito do tema, ela pergunta se a água da piscina pode fazer aí o efeito de descamar as unhas. Tem alguma relação? É, na verdade, a água da piscina, ela é tratada, ela possui uma série de produtos químicos, né? E a imersão nessa água pode, sim, fragilizar as unhas, sem dúvida. Olha, doutora Tuas, com certeza você deve escutar isso de alguns pacientes que sofrem com aquelas maravilhosas unhas encravadas. E isso dói. E dói muito. Por que que isso acontece? É o corte? Ou tem algumas pessoas que têm tendência a terem unhas encravadas? Com certeza existe uma tendência familiar. Existe até uma síndrome em que a pessoa nasce com a unha com uma tendência maior ao encravamento. Porque é uma unha que nasce desnivelada em relação ao osso que está por baixo. E, sim, existe essa tendência que é individual e pode ser, inclusive, familiar. Mas, o que mais faz uma unha encravar é o hábito da pessoa cortar a unha arredondando os cantinhos. Por quê? A unha encravada nada mais é que uma briga por espaço entre a pele e a unha. Então, quando a pessoa corta erradamente, o que que acontece? A pele vai formar o local que antes era da unha. E a hora que a unha crescer, por ela ser dura e de crescimento lento, essa pele já vai ter ocupado esse espaço e vai existir uma briga entre elas e vai doer. A pelinha vai sentir. E é isso que, na verdade, é a unha encravada. É essa briga, né, que vai acontecer dependendo da forma como a gente corta. Outra coisa que ajuda o problema a acontecer é o fato de usar sapatos muito apertados. Os sapatos apertados, eles vão causar um trauma, né, que vai levar a uma mudança da conformação do formato, da unha e tudo mais, que vai piorar esse problema. Então, são todas essas coisas que a gente tem que tomar cuidado pra evitar a unha encravada, que é muito dolorosa. E dói, hein, doutora? Pelo amor de Deus! Só quem teve uma unha encravada que sabe o quanto dói. Tira o humor de qualquer... Tira o humor, né? A pessoa tá olhando pra você, mas às vezes dá vontade de até desganar, de tanto que dói. Sim, sem dúvida. E tem pessoas, principalmente na meia-idade, que tem outro tipo de unha encravada, que a gente chama de unha encelha, que é muito decorrente no uso de sapatos apertados, pontiagudos, por muitos anos, que elas reclamam até do lençol sobre a unha. Elas dizem que elas acordam no meio da noite com muita dor porque o lençol encostou na ponta do pé. Nossa! Então imagina que tipo de dor que essas pessoas não têm. Mas por que que isso acontece? Isso acontece por conta da reabsorção dos tecidos moles, né, que são os tecidos que formam realmente ao redor da unha, por conta da idade e do uso dos sapatos cronicamente. Então esses sapatos mais pontiagudos, com a ponta muito fina, eles vão conformando o pé num formato que não é natural. E com o andar e o passar dos anos, você já vai tendo uma absorção e um endurecimento dessa região. E aí a unha acaba fazendo uma telha mesmo, não é uma telha de casa, sobre a ponta do dedo. Isso é extrema de unha encravada da meia-idade. Meu Deus! Olha, eu nunca vi esse telefone tocar tanto. Olha, a Fernanda, nossa ouvinte, graças a Deus, né, doutora? Ela faz a seguinte pergunta, quer dizer então que só ter a unha encravada as pessoas que cortam, quem lixa não vai ter esse problema nunca? Não, não é verdade. Porque se você lixar e cortar, né, na verdade, lixar a unha, desgastar a unha que fica em volta, ou seja, se você arredondar o cantinho, novamente, pode acontecer da pele que está ali em volta, como é que fala, ir de encontro à unha, ou seja, pegar o lugar que anteriormente era da unha. E muitas vezes, pessoas que jogam futebol, tem esporte de impacto, ou só tem uma pisada com hematoma, e perdem a unha, na hora que a unha nasce, ela entrava também, pelo mesmo mecanismo. Então é uma briga entre a pele e a unha. E toda vez que você tirar a unha do lugar, pode acontecer. É uma duplinha que está sempre em conflito. Exato. Eles brigam por espaço. Por isso que a gente não deve cortar o canto da unha. Ah, mas se o canto da unha estiver extremamente doloroso, eu devo cortar para aliviar o sintoma? Muito bem, você pode cortar, mas aí é indicado usar uma órtese para não tomar o espaço que é da unha pela pele. Então, isso geralmente é feito, e aí você tem que procurar logo, dermatologia, orientar como é que vai ser feito esse acompanhamento até que a unha cresça. Olha, uma outra ouvinte pergunta o seguinte, se tem remédio para parar de roer as unhas? Tem. A gente costuma fazer um tratamento que a gente chama de multidisciplinar, porque não é só um profissional que deve estar envolvido nesse tipo de problema. Primeira coisa, descobrir por que a pessoa roe. Criança é comum roer, até os seis anos de idade, não é considerado doença, mas o que a gente costuma usar são os esmaltes amargos. Os esmaltes amargos tiram a vontade que a criança tem de roer. Agora, se for um adulto, precisa ver se esse adulto já tem algum tipo de problema psicológico, se ele está fazendo isso porque está muito estressado, porque está deprimido, que tem alguma coisa por trás disso e, principalmente, que tipo de impacto está tendo na vida dele. Se ele está tendo perdas com isso, se está tendo muita infecção, se precisa tomar um antibiótico. Então, tudo isso precisa ser analisado. Agora, existem tratamentos que a gente dá, inclusive via oral, para diminuir essa vontade, esse desejo, e que aceleram também o crescimento da unha depois. Então, existe, sim, tratamento, mas é um tratamento, assim, um pouco mais complicado do que a gente pode imaginar. Entendi. Então, se a pessoa tem o desejo de fazer esse tipo de tradica que eu dou, é de assumir um compromisso consigo mesmo, não é? E começar a usar esse tipo de esmalte e fazer as unhas com outra pessoa, para elas ficarem bonitas. Porque parece que isso dá uma inibida no próprio ato de roer. E aí, se isso sozinha, ela não estiver confundindo, aí vale procurar um profissional sim. Tá. A dona Odelícia, aqui de Campinas, ela pergunta o seguinte. Ela disse que ela teve micose na unha faz muito tempo. E ela quer saber, agora está tudo bem, mas ela quer saber se isso pode voltar. Volta ou não? Pode voltar. Ela tem que tomar muito cuidado com os sapatos que ela estava usando na época que ela estava com a micose. Então, esses sapatos, eles devem ser cuidados. A gente costuma orientar tal quanto estético, sempre nos pés, após o treino e nos sapatos, pôr os sapatos para tomar sol. E outra coisa que eu costumo recomendar é usar o esmalte antifústico como forma de evitar uma nova infecção. Mas o cuidado com os sapatos é fundamental, né? O cuidado com os pés, porque a gente fala que a micose da unha, você só pega se você tiver tido micose nos seus pés. Então, observar se o pé não está escamando, se não está com aspectos de seco. E muitas vezes o pessoal confunde isso com atúrico e não tem nada a ver. Na verdade, a unha, na verdade, é uma micose nos pés que pode, com o tempo, passar para os sapatos e para as unhas. Então, é preciso cuidar. Tá, olha, mais duas perguntas, doutora. Uma ouvinte, a Rosa disse o seguinte, que as unhas do pé dela, dos pés, quando começam a crescer, eu estou imaginando a situação, deve doer muito. Parece que a unha meio que ergue e embaixo fica um calinho, um calo. Ela falou que forma um calo embaixo das unhas. Isso é normal? O que ela deve fazer? Não, não é normal. Isso pode ser um vício de que ela está usando o papá, com o seu pescado, né? E pode ser um vício de que ela usou aquelas bases com formol. Precisa examinar para dizer qual dos dois problemas é o problema que ela tem. Mas não é normal. Eu oriento que ela hidrate bastante as unhas. Evite usar o esmalte e corte as unhas sempre depois de banho ou de amolecer por um tempo com água morna. Para evitar que ela se machuque no corpo. Isso pode ser decorrente do uso de formol. O formol pode causar essa pelinha, esse calinho embaixo da unha. Pode acontecer. A outra dúvida do ouvinte, ela disse o seguinte, que quando as unhas dela vão crescendo, a unha parece que cresce na carne. E aí fica difícil de quando tem que cortar, porque parece que está tudo muito ligado. O que ela deve fazer? Ah, ela já deve estar com o começo da unha encravada. Ela deve procurar um profissional em dermatologista, um médico especializado nesse problema das unhas para orientação. Porque a gente precisa ver qual é o grau de encravada e orientar mesmo. Por enquanto, eu orientaria a mesma coisa que eu orientei para a nossa ouvinte anterior. Sempre só cortar depois de molhar aos pés, né? Para a unha estar mais fácil de cortar e ela não se machucar. Evitar arredondar os cantinhos, porque isso pode prejudicar no longo prazo e no médio. E ela pode hidratar as unhas, porque o hidratante vai deixar a lâmina da unha, que a unha chama mesmo, propriamente dita, vai deixar mais amolecida e com isso vai evitar tanto a dor. Eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que assim, de 10 pacientes, ou pelo menos alguns falam assim, ai doutora, quando minha unha começa a doer, eu tenho que mexer, eu não aguento. Aí já está encravada, a pessoa capa aquele famoso palitinho e cutuca, e cutuca, e aquilo começa a sangrar. Isso é muito ruim, porque só piora a situação. É muito ruim, não é indicado fazer isso. Inclusive, eu escrevi um artigo que orienta os pacientes a identificar um encravada e dar algumas orientações que são menos motivas, para não piorar o problema. E entre essas dicas, o que eu falo é não fazer isso daí, de jeito nenhum, resistir a tentação, né, e fazer esses escaldapés. Os escaldapés, eles vão deixar a unha amolecida, e aí você consegue fazer uma massagem com hidratante, ou com uma pomada cicatrizante, ou uma pomada antibiótica que você tenha, e você consegue, com a massagem, liberar o cantinho da unha sem maiores traumas, sem se machucar. Porque com o cacar não é o caminho, é o caminho da cirurgia. Nossa senhora, não vamos brincar, porque é algo sério. A nossa ouvinte pergunta o seguinte, a gente deve cortar as cutículas ou não? Eu acredito que cortar as cutículas seja uma forma de fragilizar as unhas, deixá-las mais fracas. Eu não recomendo. Eu sei que é mais bonito quando a gente deixa as cutículas aparadas, então, pelo menos não remover toda a cutícula, remover então só o excesso. Mas se a pessoa puder manter as cutículas e só hidratar, com o tempo elas vão se tornando mais finas, e elas permitem que você faça uma esmaltação ainda bonita. Entendo. Então, eu não recomendo que me retire as cutículas de nenhuma maneira. Tentar evitar isso ao máximo, e se for imprescindível, se a pessoa vai retirar de qualquer maneira, então, deixar a parte que fica mais ligadinha ali na base da unha presente, porque isso vai ajudar a evitar a fragilização das unhas, né? Aquele processo que deixa a unha mais fraquinha, e dá tanto problema pra todo mundo. Eu vou te confessar uma coisa, doutora Tatiana, eu nunca fiz tantas perguntas pro entrevistado. Tá bombando o telefone, você não tá entendendo. Que beleza! Olha, muito bom. A nossa ouvinte Antônia, ela pergunta o seguinte, ela precisa de ajuda pra parar de roer as unhas, e qual é o nome do profissional que cuida dessas unhas, que ela vai procurar um? Ah, então, o dermatologista normalmente ele consegue ajudá-la, né? E, bom, dependendo do problema que ela tenha, um psicólogo também é indicado. Existem algumas psicoterapias que são recomendadas, mas sempre em conjunto. que elas focam exatamente no problema, entende? Não entra em nenhum outro âmbito da vida dela. É específico pra parar de roer o uso. Chama psicoterapia breve, é uma modalidade de tratamento. Né? Então, assim, ajuda bastante também. É pra dissociar um mau hábito. Olha, eu vou encerrar... Eu poderia procurar qualquer um dos dois profissionais, ou até mesmo dois em conjunto. É, que é bom, né, esse trabalho. A nossa ouvinte, eu vou ter que encerrar daqui a pouco, daqui a pouco não, agora, mas eu tenho ainda mais uma pergunta. É, ela disse o seguinte, que ela tem diabetes, e a unha dela está ficando preta. Ela disse que já usou, né, ela faz um tratamento, e a carne parece que quando olha na unha, parece que cutucou. Sabe assim? O que que ela tem que fazer? Então, é, primeira coisa, essa pergunta é muito importante, a gente precisa saber se é hematoma ou se é uma mancha escura mesmo, né? E pra isso, só um dermatologista examinando vai poder dizer. Se for um hematoma, pode acontecer pela fragilidade que o diabético tem, e o trauma que aparece, às vezes, tem muita... Tem muita... é, aparece o hematoma sem muito trauma, né? Pode acontecer isso, pela própria fragilidade dos vasos sanguíneos desse tipo de paciente. Então, isso seria o mais provável, e isso, ao ser examinado, não tem mais problema, a gente só vai orientar um calçado mais adequado pra ela, e tudo bem. Agora, se for uma mancha que deriva mesmo do pigmento da pele, que é a melanina, aí é um pouco mais sério, porque pode, inclusive, ser uma coisa mais complicada, né? Pode ser só uma manchinha que formou por conta de um hematoma que teve antes, e aí ficou manchadinho por conta do trauma, igual quando a gente se machuca e a pele se cura, ou pode ser uma pinta ali na fábrica da unha. Se for uma pinta na fábrica da unha, normalmente, essa mancha é uma faixa na unha. Se for isso, precisa mesmo procurar o dermatologista, porque as pintas, elas podem ser benignas, mas elas também podem ser malignas. Então, com o exame, o dermatologista consegue dizer qual que é o melhor tratamento pra ela. Essas pintas que ficam na unha, né? Ficam na unha, como elas ficam na matriz, que é a fabriquinha da unha, toda a frente de produção de unha vai estar manchada. Então, fica uma litra. Entendi. Ficam na direção de onde a fábrica ficou com essa pinta. Entendi. Nem toda a litra é maligna, nem toda a litra é uma pinta, mas precisa ser examinada por um médico dermatologista, porque ele tem condições de determinar qual dos dois tipos que é, e inclusive o tratamento que vai ser necessário fazer. Olha, por mim eu ficava aqui até meio dia, porque a quantidade de pessoas que estão participando. Olha, doutora, eu quero agradecer imensamente a sua participação hoje aqui no programa Manhã Brasil. Muito obrigada, muito sucesso e até uma outra oportunidade. Ah, eu agradeço bastante também. Eu adoro participar, me coloco à disposição para novas participações, já que tem tantas perguntas, né? Sim. E desejo um bom dia para todos vocês e para você também. Obrigada, doutora. Muito sucesso e até uma outra oportunidade, porque com a quantidade de perguntas eu precisaria ter quatro horas de programa. Muito obrigada. A gente pode fazer. Ah, eu gostei disso. Obrigada. Um abraço. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.